Realmente eu não sei mais o que fazer, curso nunca mais acaba, eu não sei se vou chegar viva até o final deste ano, eu não consigo entender o que se passou, parece que tive um déjà vu, só posso estar alucinado, não existe outra hipótese. Amor, eu não acredito como você viu exatamente tudo quando eu sonhava lá em 2018, já parei que eu amo você hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nero! Nero! Toda a cidade de Arara Azul foi atacada por zumbis! Quê? Você tá zoando comigo, só pode! Bem gostava, mas acho que consegues ver o que temos à nossa frente, não é? Tchau, tchau! E aí, português, você tá bem estranho. Vamos dar uma volta de barco pra ver se tu melhora? Música Eu que cada vez menos entendo o que isto está a passar, eu só queria perceber o que aconteceu comigo! Não! Eu conheço isto! Eu já tive este pesadelo antes! Eu nunca consegui sair deste pesadelo! Música 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 Música